A União Europeia tem que fazer o seu trabalho de casa e tem que se reformar, nomeadamente na defesa da democracia, dos direitos fundamentais, do Estado de Direito, na luta contra a corrupção e na corrupção que é feita utilizando fundos europeus. De que temos um grande exemplo no governo da Hungria, que é aliás um aliado de André Ventura. Victor Orban, neste momento, não vai negar que é aliado. Eu não vou negar e nunca nego os meus aliados. Pronto. Então também não vai negar que é, neste momento, considerado por várias organizações internacionais o governante mais corrupto da União Europeia. As financiadas pelos Jorge Souros. O pai de Victor Orban é um dos homens mais ricos da Hungria. Não era antes de Victor Orban ser primeiro-ministro, mas é. O genro de Victor Orban, o cunhado de Victor Orban, os amigos da infância de Victor Orban são todos os homens mais ricos da Hungria. E é por isso que toda a questão do combate à corrupção, na boca de quem? É aliado de Orban, de Trump e de Bolsonaro, soa como uma farsa. Ah, porque é do Lula, que é aliado do Lula, não abre o amanhã, não é? Uma verdadeira farsa, porque reparemos numa coisa. Trump foi eleito prometendo lei e ordem. Não saiu antes de escaqueirarem o Capitólio. Bolsonaro foi eleito prometendo limpar o país. Não sei se isso lembra alguma coisa, é o que está também em cartazes do seu partido. Não saíram do poder sem antes terem defecado no Palácio Presidencial. E Orban também prometeu combater a corrupção e é hoje em dia um dos governantes mais corruptos da Europa. Os cientistas políticos têm discutido muito qual é que é o nome que se deve dar a este fenómeno político. Se é a extrema-direita, se é nacional-populismo, se é o quê. Eu acho que há um bom nome para isto. Isso é o farsismo. São os farsantes. Vem de farsante e de farsa. Como a hipocrisia da escola pública e da escola privada. E isso, eu posso lhe dizer muito francamente, é a mesma hipocrisia. Farsismo nunca mais. É hipocrisia.